Bom dia, lhe mostrar o processo da fabricação dos moldes. Com esses blocos aqui, eu desfio e faço as portas, né, essa madeira muracatiara, e as peças assim, ó, as tábuas, eu uso pra fazer a caixaria, né, aí vou lhe mostrar agora o resultado, daqui é os blocos que a gente desfia pra fazer as portas, as grades, e agora eu vou lhe mostrar aqui o resultado da peça pronta. Aqui, olha, aí o final é isso aqui, ó, aquelas tábuas, a gente usa pra isso, aí do bloco corrente desfia, cortinha de correr, isso aqui é um aparadorzinho, esse aí é o resultado final, nossa macenaria, tá?